Doutora, me indica um creme pra minha mancha? Meninas, essa pergunta é uma das que eu mais recebo e é uma pergunta que eu lamento te escutar. Porque quem procura um creme pra manchas, simplesmente assim, um creme pra manchas, não sabe muito, pra falar a verdade, não sabe nada sobre melasma. Não é um creme que vai resolver o seu melasma. Quer saber mais? Não saia daí! Bom, meninas, vamos lá. Eu recebo muitas perguntas assim, Doutora, me indica um creme porque eu quero curar meu melasma. Isso é direto. E aí vem toda aquela explicação que eu sempre dou, falando que não é um creme que vai curar o seu melasma. E até me ocorreu agora, eu lembrei de um caso, onde eu orientei essa pessoa a não usar só um creme, mas usar o creme, usar tudo direitinho. E o melasma dela não resolvia, não resolvia, não resolvia. Até que eu descobri, depois de muita reclamação dela, que eu tive que esmiuçar tudo e conversar com ela sobre todos os detalhes, que por conta própria, ela estava usando um filtro solar químico, que não tinha nada a ver com o filtro pra melasma, que é um filtro específico. E esse fato dela mudar um componente do tratamento, estragou todo o resto do tratamento. Porque tem todo um passo a passo, tem todo um protocolo pra cuidar do melasma. Então, muitas mulheres falam, Doutora, me indica um creme porque eu tenho melasma. E saibam que não é um creme só. São muitas condições, é uma costura nova, são outros produtos, ação sinérgica, descobriu o que você tem, o que você usou. Não pense que um creme vai resolver seu problema. Aí vocês podem me falar, Ah, mas eu usei um e foi muito bom. Gente, se fosse muito bom, o seu melasma não voltaria. Se ele fosse muito bom, você não estava me procurando. Então, gente, coloquem na cabeça. Eu posso ajudar, eu posso orientar, é um assunto que eu domino, que eu gosto, que eu estudo. Porém, não achem que é simples. Não achem que vocês vão continuar vivendo da mesma forma, com a mesma postura. Eu posso ajudar muito vocês, eu gosto, mas eu gosto de passar conhecimento. O conhecimento liberta. Quanto mais eu explicar pra vocês sobre melasma, e falar o que pode e o que não pode, mais vocês vão conseguir chegar perto do silenciamento, ou até silenciar. Então, vamos lá, vamos conversar. Me sigam nas redes sociais, façam perguntas pra mim, eu vou responder sem compromisso nenhum. E curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal, e se vocês gostaram, compartilhem. Um grande beijo, e até a próxima!